O Santa Usia Futebol Clube qualificou-se para as meias finais do play-off da Liga Feminina pela Carte de Futsal, após bater no segundo jogo da eliminatória o Futsal Feijó por 5 bolas a 4. A equipa de Viena do Castelo ainda esteve a perder por 3 bolas a 0, mas o golo de Dinha ainda antes do descanso fez com que a equipa comandada por António Fonseca acreditasse e na segunda parte conseguisse fazer a remontada. O golo da capitã Maria Rodrigues e os três tentos de Popó ajudaram a qualificar o Santa Luzia para as meias finais da competição. Com as duas vitórias na eliminatória, o Santa Luzia terá agora um fim de semana de descanso para poder preparar as meias finais frente ao suporte Lisboa e Benfica. Meias finais que serão também disputadas à melhor de três partidas, sendo que o primeiro jogo se irá realizar no pavilhão José Natário em Viena do Castelo no próximo dia 27 de Abril.